Um alerta aos motoristas de São Paulo já chega a 260, o número de condutores multados porque deixaram de fazer a inspeção veicular. As multas foram aplicadas entre setembro do ano passado e último dia 16, em 94 blitz da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e da Polícia Militar. A inspeção veicular é obrigatória para toda a frota de veículos da capital e serve para verificar o grau de emissão de poluentes e a condição mecânica dos automóveis. Quem não fizer o teste está sujeito a multa de R$ 550. Na próxima quarta-feira, dia 30, termina o prazo para a inspeção de veículos com a placa final 3. Para saber as demais datas e outros detalhes do agendamento, acesse o site www.controlar.com.br. Para realizar o serviço, é necessário pagar uma taxa de R$ 56,44. O valor não é mais reembolsado. Tragédia na Espanha. Um trem em alta velocidade atropela 25 pessoas que seguiam para uma festa. 12 jovens morreram e 13 ficaram feridos. O grupo estava a caminho da comemoração anual de São João, na cidade de Castel de Fels, perto de Barcelona. No momento do acidente, dezenas de pessoas tentavam cruzar os trilhos do trem, em vez de usar a passagem subterrânea. Dos 13 feridos, 13 estão em estado grave. Uma greve dos trabalhadores paralisa 50% da rede pública de transporte na França, incluindo trens, ônibus, metrôs e aviões. A categoria protesta contra o projeto de lei que aumenta de 60 para 62 anos a idade mínima para aposentadoria. Inundações e deslizamentos de terra matam 365 pessoas na China. As fortes chuvas que atingem o sul do país destruíram rodovias e ferrovias. Há pelo menos 147 desaparecidos. E a previsão é de mais chuva até o final de semana. A British Petroleum afirma que reinstalou a tampa que sugava o petróleo para um navio tanque na superfície. Ontem, um acidente com o robô retirou a proteção, causando um vazamento adicional de 2 milhões e 600 mil litros de óleo. Pela primeira vez na história da Austrália, uma mulher assume o cargo de primeira-ministra. Julia Gillard foi anunciada após seu antecessor, Kevin Rudd, renunciar por pressões internas do partido. Gillard era vice-primeira-ministra desde 2007. Vendas do novo iPhone da Apple levam milhares de japoneses às ruas de Tóquio. Muita gente passou a noite na fila para ter a nova geração do aparelho, que inclui duas câmeras e tem mais resolução de tela. Em poucas horas, os estoques se esgotaram. No Japão, além da Apple, o iPhone será vendido por uma operadora local. A empresa começou a receber pedidos antecipados no último dia 15, mas suspendeu o serviço após três dias, porque as encomendas já haviam excedido a capacidade de atendimento da companhia. Para celebrar uma década de carreira, Ana Carolina apresenta mais uma vez em São Paulo o Show 9. A cantora assina todas as músicas do CD. O show acontece no Citibank Hall nos dias 30 e 31 de julho. Os ingressos variam de 80 a 180 reais. É o som de Ana Carolina que encerramos o Gazeta News de hoje. Uma boa tarde para você.